Ok, olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a enfermagem neonatal. Nessa aula nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história, conceitos e pressupostos da enfermagem neonatal, ou seja, vamos estar trazendo aqui para o presente como que iniciou essa jornada da enfermagem neonatal até os dias de hoje. Então, vamos falar um pouquinho para a gente poder entender esse princípio da neonatologia no exterior e depois no Brasil como marcos histórico. A gente vai entender que nós vamos ter muito mais conteúdo histórico relacionado ao exterior do que no Brasil, mas enfim, vamos lá. Então definindo, certo? Então eu coloquei essa definição, certo? A neonatologia pode ser definida como o ramo da pediatria que se ocupa das crianças desde o nascimento até os 28 dias de idade, ou seja, quando as crianças deixam de ser recém-nascidos e passarão a ser lactentes. Então, professor, o que é um recém-nascido, um neonato, certo? Então são todas as crianças que desde o seu nascimento até completarem 28 dias de vidas ou de idade como está aí no texto, elas serão classificadas como neonatos, ok? A partir de 28 dias, ou seja, 29º dia de idade, né? Elas deixarão de ser classificadas como neonatos e passarão a ser classificadas como lactentes, ok? Então, no exterior, né? Como que nós começamos a falar de enfermagem neonatal? Como que foi esse princípio? Como que tudo iniciou, certo? Então, no princípio, né? Eu coloquei até umas fotos de umas crianças aqui dando uma chorada, né? Num chororô, porque no princípio realmente eram assim, né? As crianças, elas não eram vistas assim como um ser que necessitava de cuidados, de atenção, certo? Então, assim, era meio que aquela condição de dizer assim, a criança nasceu, né? Então, se ela tiver que sobreviver, né? Ela por si só vai ter que conseguir respirar, ela não pode vir com anomalia, ela não pode vir com falta de braço, ela não pode ter nenhuma anomalia que caracterize ela como um fracote, certo? Que era assim como eles caracterizavam, né? Tem um filme até bem legal, que é Os 300, né? Que bem no início mostra muito isso, né? Que quando as crianças nasciam, então eles faziam uma avaliação daquele bebê. Se aquele bebê tivesse algum problema físico ali, então, de imediatamente ele já era jogado num precipício, ou seja, ele era eliminado, certo? Então, em meados do século XXI, né? As crianças, elas eram ignoradas pelos médicos, não só pelos médicos, mas por todos, certo? Como eu já expliquei anteriormente. Não existiam instituições que se dedicassem aos cuidados com as crianças e eram altas as taxas de mortalidade infantil, principalmente entre os recém-nascidos prematuros, ou seja, aquele que não, né? Alcançou aí as 40, 42 semanas, né? De gestação, certo? Então, nós temos aí, né? Uma foto só para mostrar, né? Que depois de um tempo, né? Quando começou-se ter um olhar, né? Sobre o cuidado do neonato, né? Então, não existia o... Como é que eu posso falar? No caso, hoje, quem cuida do recém-nascido é o pediatra e o neonatologista, certo? No entanto, naquela época, não tinha ainda definido quem iria cuidar desse bebê, né? E houve um período, né? Eu coloquei essa chargezinha aí só para a gente rir um pouco, que nessa discussão desse princípio para saber quem ia cuidar desse bebê, né? Se era o... Opa! Vamos botar aqui o outro. Isso. Se era o obstetra ou o pediatra, né? Enquanto isso, o bebê ficava aqui sem os cuidados, né? Simplesmente uma charge. Então, nesse mesmo período, né? Havia um sentimento de seleção natural. Falei no slide anteriormente, certo? Que se o bebê não nascesse saudável, né? Se ele não nascesse forte, vigoroso, choroso. Então, era isso que eles classificavam, né? Esse bebê é um fracote, né? Então, era uma seleção natural que eles classificavam, ok? Então, diante das altas taxas de mortalidade, adicionadas da queda das taxas de natalidade, né? Criou-se um receio na população europeia de despovoamento e vulnerabilidade da defesa nacional. Então, o que se observava naquela época é que, devido a essa tal de seleção natural, né? Que tinha que ser um bebê perfeito, né? Então, o índice de mortalidade era muito grande. Então, aí nós passamos a pensar, então, assim, do nada, simplesmente agora eles começaram a se preocupar com a criança? Não! Olha aí, né? Um dos motivos que começaram-se a ter esse cuidado, esse olhar diferenciado com o neonato, né? Olha o que que tá falando aqui, né? Que diante das altas taxas de mortalidade, adicionadas da queda das taxas de natalidade, criou-se um receio na população europeia de despovoamento e vulnerabilidade da defesa nacional. Por quê? Aquela era uma época, né? Em que as nações conquistavam as outras, um período de guerra, né? E praticamente os ingleses, né? Povoaram várias nações, então começou a pular lá na União Europeia, né? Esse povo pensando, peraí, tá morrendo criança demais. Agora você imagina que numa guerra, né? Quantos homens não morriam, né? E agora eles ainda tinham essa tal de seleção natural, né? Vamos supor que se nascessem dez crianças com algum defeito, eles não se importariam com aquela criança, né? Tipo assim, se ela sobreviver bem, se ela não sobreviver, tudo bem. Então, a partir desse olhar, né? Desse olhar de conquistar nações, né? De ser o comandante universal, de mandar, né? Eles começaram a ver que eles estavam, o quê? Vulneráveis, né? Mas no que é dito da defesa nacional, ou seja, estava morrendo muita criança. Se está morrendo muita criança, não teremos adulto para defender os nossos ideais, certo? Então, em 1870 e 1920, na Europa, né? Surgiu um movimento pela saúde da criança, que foi um dos primeiros momentos da medicina neonatal. Foi o primeiro marco a se falar, né? De se pensar a ter um cuidado com esse neonato. Em 1878, então, né? A partir da procura de viabilizar cuidados para essa criança, um funcionário do zoológico de Paris, ele desenvolveu, né? A pedido do professor e obstetra parisiense, o Stéphane Etienne Turner, uma incubadora semelhante a uma chocadeira de ovos de galinha, certo? Então, esse professor, ele passou a observar, né? Que nesse zoológico, né? Acho que deu um estralo, né? Na mente dele, assim, a despeito dessa chocadeira de ovos, e ele pensou, peraí, vamos se utilizar, né? Tentar fazer aqui algo semelhante a essa chocadeira, para que quando esse bebê nascer, né? Que ele tiver frio ali, a gente poder acolher ele. E foi aí daí, né? Que surgiu também o que nós temos hoje, os berços aquecidos, né? Então, todo neonato, quando ele sai de dentro da sua mãe do útero, né? A primeira coisa que nós fazemos é pegar essa criança e acolher ele no berço aquecido, tá? Então, em 1878, né? Foi-se criado, tá? O que seria o tal de uma chocadeira, né? Semelhante, né? A gente vai ver umas fotos mais à frente, ok? Que começou a viabilizar um dos primeiros cuidados com relação ao neonato. Então, essa incubadora, ela fez decrescer, olha só que legal, né? Uma taxa de mortalidade que era de 66% para 38%, tá? Entre as crianças que pesavam menos de 2kg ao nascimento. Então, foi um marco muito importante, tá? Essa mortalidade diminuiu de 66% para 38%. Então, a neonatologia surgiu na França a partir das preocupações do obstetra Pierre Burden, acho que é assim que fala, com a atenção à saúde do recém-nascido para além das salas de parto. Então, embora as ideias tenham sido surgido, né? Ali no continente europeu, continuou-se por lá também, né? E a partir da preocupação de outro obstetra, como eu já falei, Pierre, né? Começou-se a ter um cuidado com esse neném agora, além da sala de parto, né? Anteriormente, ali a gente viu que criou-se aquela chocadeira ali, né? Era meio que uma caixinha, né? Que eles fizeram, a gente vai ver uma foto logo à frente, onde eles acolhiam esse bebê. E agora esse obstreta, ele passou a pensar no cuidado desse bebê muito além da sala de parto, né? Ou seja, esse bebê, se ele desenvolver alguma patologia, um problema respiratório, E, enfim, como que nós vamos fazer? Então, Pierre, tá? Burden, acho que é assim que pronuncia, foi quem deu esse passo inicial. E assim, no ano de 1892, Burden criou um ambulatório de poericultura no hospital em Paris, tá? Foi um dos marcos na história do cuidado neonatal. Lembrando que tudo isso a gente está falando de marcos do exterior, ok? Então, outro marco aqui, né? Em Viena, o médico Calcrede, ele foi o responsável pela introdução do uso do nitrato de prata Na profilaxia da oftalmia neonatórum, opa! Então, pessoal, isso até hoje se utiliza, tá? Calcrede foi quem criou essa introdução desse nitrato de prata Que até hoje nós utilizamos na sala de parto Então, todo bebê que nasce de parto vaginal, a gente vai pingar uma gotinha em cada olho do nitrato de prata Lembrando que nas meninas, além de pingar uma gota em cada olho Também vamos dar ali uns dois pinguinhos na vulva dela, ok? Então, o cirurgião ortopedista inglês, o William Little Ele correlacionou o trauma de nascimento com a paralisia cerebral Olha que legal, né? Agora vários médicos aí se preocupando com esse impasse de saúde da criança A gente já viu aí obstetra, a gente já viu pediatra brigando E agora a gente tem aqui o ortopedista, né? Batalhando pra que essas crianças pudessem sobreviver um tempo maior, né? E ele correlacionou alguns traumas de nascimento Que até hoje existem, né? Se nós não estivermos atentos a esse momento do parto, né? Que são os traumas que ocorrem durante o nascimento, né? Algumas mulheres que talvez não possuem ali... Algumas mulheres, né? Que possuem a sua pelve em tamanho menor Então, durante esse nascimento, né? Ocorre o que a gente chama de cavalgamento, né? Desses ossos cranianos E essas estruturas se elevam No entanto, algumas vezes existe... Esse abaulamento, né? Desse cérebro que vai causar essa paralisia cerebral, ok? Como estamos citando aqui Vamos lá John, né? Muito nome inglês Outro obstetra de Andimburgo, tá? Ele introduziu o tratamento pré-natal E afirmava que doenças maternais Tal como a sífilis, tifo, tuberculose E a ingestão de toxinas adversas durante a maternidade Afetavam a saúde e o desenvolvimento do feto Olha que legal O seu obstetra começou a observar, tá? Que se uma mãe Tivesse uma infecção durante a gestação Provavelmente essa criança teria infecção, né? E por causa dessa infecção Essa criança poderia ter alguns outros problemas futuro, tá? Então a gente vê aqui agora Essa coisa legal dos médicos Estarem se preocupando com essa criança, tá? Então o John Baleantarne, eu acho que é isso que fala Não sei, né? Ele começou a fazer essa observação Que inclusive hoje Isso ainda é muito importante, né? A gente tem aí Doenças como toxoplasmosis As sífilis, né? Que são doenças Que podem ser transmitidas Por transmissão vertical Para esse feto Então ele começou a fazer essa avaliação E perceber Que as mães que não eram tratadas Que não tinham esse cuidado Ali ainda no pré-natal Possivelmente essas crianças Nasceriam com problemas, tá? Então vamos falar agora Um pouquinho da enfermagem Alguns marcos Porque a gente observou Que durante toda essa nossa fala A gente viu mais aí A perceptividade dos médicos Então tudo começou a início Com os médicos, certo? Então a enfermagem Começa a entrar aqui, certo? Vamos lá Então em 1914 O pediatra Júlio Hess E a enfermeira Evelyn Lander Eles criam o primeiro centro De recém-nascidos prematuros No hospital Michelle Riese Em Chicago Nos Estados Unidos da América, tá? Então a partir de agora Nós vamos ver Alguns atos, né? A enfermeira vai estar sempre aqui por dentro Justamente com o médico, certo? Então em 1914 É onde a gente vê O primeiro relato De enfermeiros No cuidado com os neonatos, certo? Então desde então, né? Instalou-se vários outros centros Que surgiram Os principais descritos E adotados por Bundy e Hess Asegurando aos recém-nascidos Um atendimento profissional Com enfermeiras treinadas Equipamentos Incluindo incubadoras E procedimentos Para a prevenção de infecções E demais doenças Então, a partir de aqui Foi se dando treinamentos Para essas enfermeiras Foi se observando O importante papel Da enfermagem Nesse cuidado E mais à frente Eu acredito que tem uns slides Que vai falar sobre isso Onde um médico descreve Que quando a enfermeira Ela é bem treinada Bem capacitada Essas crianças sobreviviam mais Então a partir daí Esses dois médicos Bundy e Hess Começaram juntamente Com essa enfermeira Evelyn Lander Começam a trabalhar De forma Assídua No quesito De cuidar desse bebê Foram se criando Se melhorando Os equipamentos De cuidados Ao recém-nascido Que incluindo As incubadoras Que a gente vai ver Em algumas fotos À frente Que elas foram melhorando Com os anos Então, desde então Ocorreu a instalação De vários outros centros Que seguiram os princípios Descritos e adotados Por Bundy e Hess Com a finalidade De assegurar Os recém-nascidos Um atendimento profissional Com enfermeiras Treinadas E equipamentos Incluindo incubadoras E procedimentos Para a prevenção De infecções E demais doenças Então, a gente está vendo aqui Certo? É o mesmo slide anterior Tá? Que essas enfermeiras Elas passaram A ser treinadas Passaram a ser Capacitadas Para trabalhar Com equipamentos Tá? Incubadoras Besso aquecido Tá? Que viesse A ajudar essas crianças A ter uma qualidade De vida melhor Certo? Claro Sempre levando Ao passo De prevenção De infecções Hospitalares E outras doenças Que advêm Pela infecção Opa Aqui a gente tem Algumas fotos Tá? Essa foto É Eu peguei De um trabalho Do Doutor Margoto Certo? Esqueci de colocar Aqui eu peguei De uma foto Do trabalho Dele Ok? Então nós temos Vendo aí As enfermeiras E o que eu acho Engraçado É a forma Como elas Pegavam As crianças Né? Olha só A forma Como elas Pegavam Então nós temos Aqui as enfermeiras Tá? Daquela época Olha aqui Novamente Né? A gente já pode Ver aqui Né? Umas roupas De época Né? Olha só Aqui Né? O tanto De incubadoras Né? Como que elas Eram colocadas Né? As enfermeiras E os médicos Aí Certo? Então alguns estudos E avanços Da história Da denatologia Né? Vamos falar um pouquinho Desses estudos O que que eles falam Né? Então houve a unificação Dos critérios Para manejo Dos recém-nascidos Prematuros Na década de 1980 Tá? Então criaram-se Protocolos Né? Meios Que Direcionavam Como que tem que cuidar Protocolos Certo? O que que tem que fazer Para cada Caso Inclusive hoje Nós na enfermagem Temos ainda Nosso protocolo Dos nossos Pops Que nos direcionam Certo? Então foi criado A partir da década De 1980 Aqui também foi Ocorreu a invenção Da incubadora Né? Em 1878 Por Tânia E posteriormente Aperfeçoada Por Bundy Porque a gente viu No início Né? Que o médico lá Ele pediu Para fazer uma chocadeira Né? Uma máquina Maior Mais parecida Com a chocadeira Então em 1878 Né? Tânia E Cria E posteriormente Burdine Né? Aperfeiçoa melhor Essa incubadora Né? E hoje a gente sabe Que nós temos Incubadoras super Né? Do momento Né? Que fazem tudo Ajudam Em umidificação Em oxigenação Então Incubadoras perfeitas Ok? Então essas incubadoras Elas melhoraram No quesito Do controle térmico Certo? Porque antes Vamos voltar aqui Um pouquinho Para vocês verem Como que era O controle térmico Olha só Né? Olha como que era Aqui Então era meio Que a enfermeira Tinha que ficar Muito em cima Né? Para ver se esse bebê Está esquentando Muito Abre porta Fecha a porta Né? E hoje nós Incubadoras Você já calcula Né? O quantitativo De De aquecimento Que você quer Né? No caso do controle térmico Se você quer 37 graus Celsius Você vai ter 37 graus Celsius Se você quer 38 graus Celsius Você vai ter 38 graus Celsius Basta que você Coloque ali O total Que você quer Que aquela incubadora Alcança em temperatura Ok? Começaram-se a melhorar A limpeza E a higiene E a nutrição Também do recém-nascido Tá? Então em 1957 O pediatra Patricks Smirt Né? E o anestesiologista Arthur Eles cuidaram De recém-nascidos Com tétano E ventilaram Mecanicamente 10 lactentes Por até 10 dias Utilizando Traqueostomia E bloqueio Neuromuscular Desta forma Eles comprovaram Que os recém-nascidos Poderiam ser Ventilados Mecanicamente Com aparelho de adultos Modificados Olha que legal Aqui, né? Agora a gente já vê O pediatra Trabalhando Com anestesiologista Né? Então essas crianças Que necessitavam De ventilação mecânica Né? Então surgiu na cabeça Desses médicos Pô, vamos fazer um teste Né? Tendo em vista Que essas crianças Vão morrer Porque a gente Não tem outro cuidado Vão procurar meios E viabilizar condições De levar respiração Né? E eles conseguiram Né? Através de uma Traqueostomia Ventilar Né? Esses lactentes Por até 10 dias De Né? Utilizando a Traqueostomia Ok? E também um bloqueio Neuromuscular No recém-nascido Olha aqui como que eram As incubadoras iniciais Para vocês darem uma olhada Né? Aqui um modelo Inicial Aqui já tem um modelo Mais modernizado E assim foi se melhorando Com o tempo Né? Olha aqui Enfermeiras Olha outro tipo Já de incubadora A gente vê que aqui já tem Uma melhorada Certo? Olha aqui outro modelo Certo? Outro modelo Né? A gente observa que cada vez mais foi melhorando Então pessoal Em 1953 Foi Pensando nesse Ato de cuidado Né? De observação do bebê Desde o nascimento Né? E depois no crescimento A doutora A Virgínia Apigá Ela criou a escala De Apigá Né? Muito importante Até os dias de hoje Que é utilizado Para viabilizar Né? O cuidado ao recém-nascido Ok? Depois a gente Traz uma aula Para falar só sobre Apigá Tendo em vista Que a gente está falando De marcos históricos Tá? E a Virgínia Apigá Ela é autora Tá? De os primeiros 10 minutos de vida A escala de Apigá Tá? Onde nessa escala A gente vai seguir Cinco passos Né? Que é Quando esse bebê chora A gente vai ver a aparência dele A gente vai ver o pulso dele Né? Se ele chora Se ele faz careta Se ele se movimenta Que vai estar com relação Às atividades motoras E a respiração dele Tá? Depois a gente traz uma aula Para falar Do Apigá Então o termo neonatologia Né? Ele foi utilizado Pela primeira vez Em 1960 Pelo médico Alexander Né? Foi feita a utilização De monitores eletrônicos Medidas de gasometrias Arteriais E a utilização De antibióticos Para o tratamento Da cepicemia neonatal A partir da década De 1960 Então a gente vê agora Que eles introduzindo Os antibióticos Né? No cuidado Com essa criança Ok? Porque até então Também não se tratava As crianças Com esses antibióticos Né? Então cada dia Foi uma descoberta Excepcional No cuidado Com o recém-nascido Lembrando que eu estou Correndo um pouquinho Porque eu acredito Que tem muita coisa E nós estamos falando De marco histórico Não quero que a aula Fique muito grande Ok? Então cuidados Referentes à nutrição Do recém-nascido Com uso de alimentação Por sondas Alimentação parenteral O uso de catetes Umbilicais E transdutores De pressão arterial Tornaram-se rotina A partir da década De 1970 Né? Então tudo isso Aqui a gente ainda Faz uso No tempo presente Houve também A implantação Do primeiro serviço De cuidados Perinatais Em 1973 Nos Estados Unidos Da América Então se observou Que com A evolução Do cuidado Ao neonatal Lá pelos lados Da Europa Agora que nós estamos Vendo os Estados Unidos Também Trazendo esses protocolos E esses cuidados Para os neonatais As crianças neonatais Do seu país Houve o avanço Também Nas últimas décadas Da tecnologia E do melhor conhecimento Anátomo-fisiológico Do recém-nascido Né? Começaram a se estudar Né? Porque até então Não estudavam O cadáver Do recém-nascido Né? Então o bebê morria E simplesmente Era enterrado Né? Então a partir de agora Eles começaram A pesquisar Né? O motivo Das mortes A estudar As patologias A estudar Né? O anátomo-fisiológico Desse recém-nascido Né? Para melhorar O cuidado Com esse neonato Houve a utilização Da ventilação pulmonar Mecânica E do uso Do sulfactante Exógeno No caso da doença respiratória Que até hoje Nós utilizamos O sulfactante Ele é utilizado Em nascimento De prematuros Ok? O sulfactante Exógeno O que permitiu O aumento Da sobrevida Com qualidade Do recém-nascido Prematuro Houve avanços Em técnicas Assepticas Né? Serviço De transporte Neonatal E alimentação Por via nasal Olha quanta coisa Legal eles foram Se importando Né? Então nós estamos Vendo aquela criança Que era desprezada Olha quanta coisa Legal Já se foram criados Para viabilizar A sobrevida Dessas crianças Então com os avanços Tecnológicos Alfred Ele realiza Com sucesso A primeira Exo-sanguíneo Transfusão No recém-nascido Com ecterissa Em 1925 Olha que legal Dá uma lida depois Sobre a exo-sanguínea Transfusão Isso é muito legal Muito interessante Ainda no início Do século XX As taxas de mortalidade Entre os recém-nascidos Eles mantiveram-se elevadas Além da prematuridade As infecções hospitalares Também eram as responsáveis Pela maioria dos óbitos E agora vocês imaginam Que com todo esse cuidado Com toda essa descoberta Ainda manteve-se elevada A morte de prematuros Pelas infecções Que até hoje Nós como enfermeiros A gente trabalha muito Essa parte da infecção Da lavagem da mão Que é um ato simples Mas que ajuda muito A evitar a infecção hospitalar Certo? Em 1922 É inaugurada-se a primeira E única unidade Para crianças prematuras No Sarah Morris Então o pediatra Júlio Reis Ele publica O seu primeiro compêndio Intitulado Doenças de crianças Prematuras e congênitas Então Sai aqui agora O primeiro estudo O primeiro artigo Para tratar de doenças Em crianças prematuras E congênitas Olha que avanço Olha que coisa legal Gente Então com os avanços Médicos e tecnológicos Da época Houve grandes transformações No cuidado neonatal Durante e após o parto Então Agora que nós temos O cuidado com essa criança Desde o nascimento E após o parto E isso permanece Até hoje Esse cuidado Desde esse nascimento Até que ela Que ela deixe de ser criança Ainda existe esse cuidado Excepcional Ok? Então as fundações Que antes eram designadas Para prestar assistência A crianças abandonadas Elas começaram agora A ser modificadas E transformadas Em hospitais infantis E os pediatras Começaram a partir daqui A assumir um grande papel No tratamento neonatal Então eles começam a assumir Os pediatras Começam a cuidar mais A pesquisar mais A trabalhar em prol Desse neonato Ok? Outros marcos Nos anos 30 Vamos falar aqui Rapidinho A criação do boxe De oxigênio res Para o tratamento Da síndrome Da angústia respiratória Esse boxe A gente ainda utiliza Hoje A gente utiliza Que chama O capacete para UD Depois você coloca Lá no Google Eu acredito Que eu não coloquei Aqui O que é o capacete Para UD Dá uma olhadinha lá Um tratamento Que a gente utiliza Bastante Nos primeiras horas De vida Quando a criança Apresenta síndrome Da angústia respiratória Então Paper Ele descreveu Distúrbios pulmonares Em 1937 Começou a observar Que muitas crianças Morriam Por conta desses Distúrbios pulmonares Ou seja A síndrome da angústia respiratória Olha só a demora De 1932 a 1937 Só aqui Ele descreve Ele consegue entender Então em 1938 Levine e Stetson Eles identificaram A incompatibilidade Dos grupos sanguíneos Materno fetais Que hoje também É muito importante Depois a gente vai falar Sobre tudo isso Que a gente caracteriza Como a incompatibilidade ABO Charles Chupre Acho que é isso Elaborou uma incubadora Moderna Conhecida como Isolate Nas crianças Dos hospitais De Filadélfia Ok Tudo isso São marcos Ok gente Então a enfermagem Também exerceu Um papel fundamental No início do desenvolvimento Da sinalatologia A gente vai ver Alguns marcos também Desenvolveu tantos marcos Coisas legais Que o pediatra Júlio Rez Ele afirmou Ele fez Publicou um artigo Onde ele fala Que os melhores Resultados Obtidos no cuidado Aos recém-nascidos Prematuros Eles eram alcançados Quando as enfermeiras Bem treinadas Estavam à frente Do serviço Como supervisoras Então a gente vê A importância Do cuidado De enfermagem Isso não é diferente Hoje não Os enfermeiros Quanto mais Bem treinados Quanto mais Bem capacitados Quanto mais No quesito De ser especialista Naquela hora Melhora-se o cuidado Para o paciente Então Júlio Rez Ele faz aqui Um grande elogio Às enfermeiras Informando Que esses prematuros Eles conseguiam Ter melhores resultados Quando essas enfermeiras Se preocupavam Quando elas Eram mais Bem treinadas Então assim Havia uma melhora Do quadro clínico Desse recém-nascido Então neste período Cresceu o incentivo Pela especialização Da enfermagem Para o cuidado A recém-nascido Prematuro Então Começou-se Os próprios hospitais A treinar Essas enfermeiras Fazendo de tal forma Que elas melhorassem O cuidado Com esse recém-nascido E observava-se Um grande investimento Nessa área Começou-se a haver Investimento Pensando também Pelo lado do capital Então Enfermeiras mais Bem treinadas Poderiam cuidar Melhor de crianças Então Se temos profissionais Mais capacitados Claro que a sobrevida Dessa criança Vai ser maior E a cura também Então no centro Para prematuros De Chicago Foi criado Um fundo de investimento Para o treinamento Das enfermeiras Na área da neonatologia Olha só que coisa legal Olha que valorização Da classe de enfermagem Então através De uma enfermeira Bem treinada Conseguiu-se ver O quanto era importante O cuidado da enfermagem Então olha aqui Começaram a pagar Investir Nessas enfermeiras Para que elas pudessem Ser capacitadas Para trazerem Cuidados Na área de neonatologia A partir da década De 70 Então os pediatras Cirurgiões E anestesiologistas Infantis Eles defenderam A ideia do agrupamento De lactentes Com patologias Severas Em unidades especiais Visando O tratamento Mais eficaz As maternidades Para prematuros Passam a ser denominadas Maternidade de tratamento Especial E desta Para unidade De tratamento Intensivo Para o recém-nascido Então aqui na década De 70 Surgem as UTIs Neonatais Ok Certo No Brasil Como eu falei Para vocês Os maiores marcos Para falar de Da enfermagem neonatal Vai ter muita coisa Vindo do exterior No Brasil A gente vai ver Que é pouquíssimas coisas Tá Eu vou deixar Depois aqui embaixo Né Os interesses De algum Artigos Né No qual eu basei Essa aula aqui Ok E aí vocês dão uma lida Tem muita coisa legal Ok Então no Brasil Né No ano de 1999 Em 1999 Criou-se o Instituto de Proteção E Assistência A Infância No Rio de Janeiro Este era destinado A assistência de crianças Com até 14 anos Desde a sua vida Intrauterina Né São poucos marcos Vocês vão ver Tá Em 1908 É instalada A primeira creche popular Da cidade chamada Senhor Alfredo Pinto No Rio de Janeiro No qual ela possuía 21 leitos E duas incubadoras Da marca Lion Para os débeis E prematuros Tchau 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 Tchau